Fala meus nerds e minhas nerds, e aí como vocês estão? Bom, eu acabei de sair da cabine de after e eu vou deixar aqui pra vocês as minhas primeiras impressões. Como vocês já conhecem, às vezes é express do canal, rolam em um minuto, então roda o corômetro. Bom, After é um filme bem adolescente, a cria sonora é bem atual, só tem uma versão mais atualizada de uma música que eu gostava da Avril Lavigne, que eu não ouvia quando era adolescente, então deu aquela salgadinha da adolescência, mas quem é adolescente vai gostar, quem é adolescente vai gostar, não tem cena de, não, não escreve isso, é bem, bem tipo aquela menina inocente, que não sabia de porra nenhuma da vida e vai lá alguém e mostra tudo pra ela. Quem lê o livro já sabe, a trilha sonora pesa bastante e tipo a coisa que eu não conheço, a música que eu não conheço, é música atual, então eu tô lá na década de 80 e 90 ainda. Qualquer coisa, antes disso, eu não sei o que que é. Bom, o tempo tá acabando, mas vem assistir, vale a pena, é um filme legal. É isso aí, After. Até o próximo episódio, meus nerds e minhas nerds.